83 projetos equivalentes a 60% das obras do Plano Integrado de Intervenção nos municípios já foram concluídos na província de Moxico. Essa informação foi passada pelo Vice-Governador para o Setor Técnicos e Infraestruturas, Wilson Augusto, de acordo com o dirigente que falava à imprensa no final de uma visita de constatação efetuada nas obras em curso na cidade de Luena, até o momento já foram gastos mais de 50% dos 32 mil milhões de coisas do valor global do PIM no Moxico. Esta execução, do ponto de vista da carteira, equipara-se também à execução financeira. Nós estamos na ordem daquilo que é o nosso budget global, acima da execução de 50% do orçamento previsto da carteira global. Alguns constrangimentos pontuais que temos estado a verificar, mas são mais de ordens procedimentais e vamos trabalhando com os setores que é para vermos ultrapassados, daí essa nossa visita e constatação em Luco. Apesar disso, mostrou-se inconformado com o ritmo acelerado verificado em algumas obras, tendo apelado às empresas para o cumprimento dos procedimentos contratuais. Ainda assim, como parte desses processos, temos algumas obras que carecem de uma atenção especial, que é o fato de termos encontrado uma obra já paralisada há mais de quatro meses. São prazos que, do ponto de vista procedimental, não consideramos normal, porque os projetos PIN têm, do ponto de vista financeiro, garantia para não terem esses constrangimentos. Nós temos o nosso atraso, recebemos a última fatura agora em abril e o que estamos a trabalhar, já passamos dois meses e pouco parados por causa do material. A província do Moxico conta com 139 projetos do PIN em construção nas sedes comunais e municipais. Tchau, tchau.